Olá, eu sou a Adriana Castro, diretora de marketing da Unilever, e eu queria dar uma dica para vocês. Vocês que querem ou já começaram a sua carreira em marketing, mantenham sempre o consumidor, ou seja, as pessoas à frente de tudo. O melhor olhar é a gente observar todos os dias como as pessoas reagem, consomem, e isso é o nosso dia a dia. Ou seja, esse olhar, esse detalhe, essa visão de como as pessoas, esse amor pelas pessoas é o que faz a diferença. E essa é a base de tudo para o desenvolvimento dos nossos produtos, das nossas campanhas, dos nossos resultados. Mantenham esse amor pelas pessoas, é isso que faz a diferença.